Conheça a Escola de Sexualidade EAD do Ministério Bússola Sexualidade. 12 modos, mais de 80 aulas, 40 horas de aula com certificado ao final. Inclusive, você pode montar a sua própria grade. Temas relevantes preparados para este cenário de apostasia sexual nesta era pós-moderna. Para saber mais, acesse o link que aparece na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Deus te abençoe.